O novo confinamento a partir desta quinta-feira e até pelo menos dia 15 de novembro. A Letónia, um dos países com a taxa de vacinação mais baixa da Europa, tenta abrandar um novo pico de infecções por Covid-19. As escolas estão fechadas e voltou o teletrabalho. Há cansaço e também acerca das máscaras no trabalho. Algo parece estar errado. Ficar em casa vai ser o mais difícil. Sou um atleta, gosto de ir treinar. Um dos maiores hospitais de Rica começou a instalar camas improvisadas para doentes Covid no atro do edifício. O governo diz que o sistema de saúde está em perigo. Peço a todas as pessoas vacinadas que estejam preparadas para suportar o fardo. E sei que é injusto. Precisamos de o fazer porque outras pessoas não estão vacinadas. Se não suportarmos este fardo, todos sofrerão. Na Letónia, apenas 54% dos adultos estão totalmente vacinados. Um número muito abaixo dos 74%. A média da União Europeia. A média da União Europeia.